que estava lotada ontem, né? E não só por causa do clássico, é que o jogo entre o Havaí e o Figueirense foi também a última partida oficial do Meia Marquinhos com a camisa azul. Vamos ver? Clássico! Aquele dia que o torcedor adora. Aquele dia que torcer tem um gostinho especial. Para o havaiano, neste caso, então, nem se fala. Hoje é a despedida do M10. Hoje não tem, cara. Hoje é derrota para o lado deles. Hoje é 2x0. É gol do M10. Não tem. Ninguém vai tirar do M10 hoje. Todo mundo veio especialmente por um motivo. O camisa 10, que anunciou a aposentadoria há tempos, mas que deixou para o clássico a despedida. Ele deixou um legado tão lindo que os próximos vão fazer por merecerem, entendeu? A ressacada mais azul e branca do que nunca. Todos os setores lotados. Para poder dizer, eu vi o Marquinhos jogar. Aos dois aninhos, a Alexandra fez sua estreia oficial como torcedora. Esperamos que o Havaí vença, que o Marquinhos faça uma grande participação e a gente saia daqui feliz da vida, né? Pulando, né? Ei, Havaí! Policiamento reforçado na torcida visitante. E muito entusiasmo. Eu queria mandar um abraço ao Marquinhos na despedida dele, que ele merece, mas eu queria dizer para ele que ele está encerrando num dia muito ruim para ele. Que era para ele ter encerrado a carreira antes. Porque hoje não vai ser dia dele. Figueira, Marquinhos! Na arquibancada, o 0x0 no placar só dá cara de preocupação, ansiedade. Mas para mais de 14 mil pessoas, a grande emoção, acreditem, veio depois do apito. Para o último jogo da carreira, ele aguentou 45 minutos em campo. Na hora do intervalo, recebeu as últimas homenagens com a camisa havaiana para o momento mais emocionante do torcedor no Clássico desse domingo. O Marquinhos vai ser o ídolo inesquecível para toda a nação havaiana. Apesar do pedido do torcedor e das mudanças nos dois times para o segundo tempo, não deu para ver gol. Nem de um lado, nem de outro. Para um 0x0, emoção além da conta. De um lado, pelo adeus. Do outro, pela liderança ainda isolada no estadual.